Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é uma pessoa nunca achou que passaria por isso e está preocupado ou preocupada, tá? Vou falar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa e vou falar também o que essa pessoa está passando que nunca tinha pensado e o que iria passar. A energia da mesa hoje é a do erê, das crianças, da Mariazinha. Então, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha da praia na sua vida, essa entidade maravilhosa. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Então, adapte a sua situação, tá, pessoal? Cada caso é um caso. Quero lembrar vocês também da promoção onde o Cigano Igor responde cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, é o 21-98-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, tá? Sendo que sábado é só até às quatorze horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Se você está com algum problema amoroso, algum problema na sua vida amorosa, você tem soluções, tá bom? E nós estamos aqui pra te ajudar. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, França, Venezuela, China, Holanda, pessoal do Paraguai, pessoal Bolíva, pessoal da Suíça, Suécia, e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal verde. Opção 3, o cristal da cor vermelha. Faça a sua escolha. Uma pessoa nunca achou que iria passar por isso. Eu vou revelar o que essa pessoa está passando, tá? Lembrando a vocês, pessoal. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, que você ajuda o crescimento do canal. E é de graça também, né? O que é um like, né? Bom, vamos lá. Pra você que escolheu o cristal amarelo, eu vou fazer leitura pra quem já foi casado ou casada, já morou com essa pessoa, ou já foi namorado ou noivo, tá? Primeiro eu vou começar lendo pra vocês. Essa pessoa que está passando por isso, que não acreditava que iria passar, essa pessoa hoje passa por uma tristeza grande, tá? Essa pessoa hoje passa por um momento de muito desespero. Sabe por quê? Essa pessoa está envelhecendo, o tempo está passando, e essa pessoa não está vivendo uma vida feliz na área amorosa. E essa pessoa achou que depois de se afastar de você, não iria se arrepender. Hoje essa pessoa já se arrepende, tá? E essa pessoa hoje está preocupada ou preocupada, porque não sabe como corrigir essa situação. Essa pessoa aqui, gente, não queria dar o braço a torcer, tá? Só que é inevitável que esse ser humano escolha, tome uma decisão e volte atrás de você que está vendo esse vídeo. Exatamente. Essa pessoa já tem remorso por algo que te fez, tem um arrependimento muito grande e não vai ficar parado ou parada por mais tempo. Vai tomar algum tipo de aptitude, tá? Essa pessoa vai buscar a felicidade dele ou a felicidade dela e não vai medir esforços para corrigir algum tipo de erro que possa ter cometido com você. Essa pessoa tomará uma decisão em curto prazo de tempo, manifestando uma vontade de ter uma nova oportunidade com você. Uma oportunidade essa, pra quê? Para uma reconciliação de amizade, reconciliação de amor, reconciliação... Cada caso é um caso. Mas essa pessoa, hoje, hoje, vai colocar os planos em prática, vai se movimentar, acreditando ele ou acreditando ela que vai conseguir o objetivo que quer nesse momento. Que é corrigir a vida dele, corrigir a vida dela. Essa pessoa vai te procurar sim, tá? É um ser humano que está manifestando essa intenção e isso essa pessoa vai fazer. Essa pessoa carrega um medo grande porque não sabe qual será a sua reação. Não sabe se você vai aceitar esse encontro, aceitar essa procura, ou simplesmente vai ignorar, tá? Esse ser humano vai te fazer algum tipo de convite nos próximos dias aí, através de uma mensagem, tá? Essa pessoa vai te convidar pra sair. Vai demonstrar desejo, vai pedir desculpa, vai pedir perdão. Essa pessoa vai se posicionar de uma forma que nunca fez. e isso vai sim te assustar, alegrar e assustar. Mas fato é que essa pessoa quer virar essa situação. Por exemplo, se você é uma pessoa que está totalmente afastada, afastada, bloqueada, bloqueada, já passou anos, parece que tinha acabado, haverá um reviravolta onde essa pessoa vai manifestar esse interesse do nada que vai te surpreender. Aí você vai me dizer, Igor, ele está casado, ela está casada. Isso não vai impedir nada. Ela está dessa forma, mas não está feliz, tá? Essa pessoa quer iniciar o romance com você, quer reiniciar o romance com você. E vai buscar colocar isso em prática, querendo aí esse crescimento, essa oportunidade para resgatar o que vocês viveram. Essa pessoa tem sentimentos? São reais e vai demonstrar isso no curto prazo de tempo para você, tá bom? Fato é que essa história ainda não terminou, a não ser que você queira que ela fique como está. Ok? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém, uma pessoa achou que nunca passaria por isso e está preocupada. O que essa pessoa está passando? Bom, essa pessoa que você está conhecendo ou conhece já, mas nunca teve nada sério, está te desejando, está querendo assumir o relacionamento com você. É uma pessoa que está com mais clareza do que quer e sabe que tem que fazer uma escolha para poder iniciar algo com você, para poder fazer com que vocês tenham uma chance. E essa pessoa vai aproveitar isso, tá? Essa pessoa aqui vai se permitir vivenciar uma história com você, tá? E é fato que vocês vão conseguir colher o melhor disso. Por quê? Essa pessoa vai esperar uma oportunidade sua para poder iniciar o que ele ou ela quer, que é se relacionar com você. Falo para você, essa pessoa vai agir com rapidez para que você não vá dar chance para outra pessoa. Então, essa pessoa aqui não vai medir esforços para te fazer acreditar que ele ou ela deseja ter algo com você. Vai te fazer um convite, vai demonstrar desejo, está tomando força, está com coragem, vai colocar os planos em práticas querendo ter uma conversa com você. e dessa conversa vocês vão para um ponto maior. Vocês vão dar um passo importante depois de alguma conversa que vocês vão ter. Ah, Igor, mas ele tem alguém ou ela tem alguém? Bom, se esse é o seu caso, essa pessoa, independente de quem ela tenha, vai vir atrás de você querendo ter algum tipo de relacionamento com você, tá? E aqui sai que vocês podem sim iniciar um relacionamento sério. Claro que depois ele ou ela vai ter que fazer uma escolha, tá? Para você que é um triângulo com a teta, com o teto, essa pessoa tende a escolher você. É o que está saindo aqui. Mas se você não é triângulo, desconsidera isso. Fica só com a parte que eu falei que essa pessoa vai dar uma oportunidade para vocês. Para você que está casado ou casado ou mora junto com essa pessoa, é noivo, é noiva, essa pessoa nunca achou que passaria por isso e está preocupada ou preocupada. essa pessoa entende que você é a base dele, você é a base dela e tem algum remorso por alguma coisa que possa ter feito a você, falado ou alguma tristeza que cometeu a você. Está disposto ou disposta a corrigir isso? Quer a estabilidade de novo no relacionamento? Está sentindo falta dos momentos bons que vocês estavam tendo? Quer igualar esses momentos novamente? Quer resgatar eles? Essa pessoa quer ter essa vitória? Mesmo que tenha que abrir mão de alguma coisa, vai fazer o que você está pedindo ou o que você aconselhou para que vocês fiquem bem. Tem muita gente aqui que pediu para essa pessoa se afastar de amigos ou de amigas ou de uma pessoa específica e essa pessoa fará isso para agradar você. Te ama muito e o relacionamento de vocês vai ficar ainda melhor, tá? Vem uma nova etapa com mais equilíbrio, com mais respeito e até a chegada de uma criança para algumas pessoas. Salve a Mariazinha trazendo a verdade nua e crua para você. Qual a energia dessa situação aqui? Vamos ver? Eu sou o Cigano Ígua. Que energia envolve essa situação do cristal da cor amarela? Vamos ver? Bom, a energia dessa situação aqui de vocês é a energia da renovação, gente. Partilhar e renovar. O que eu estou querendo dizer para você? Vem coisas boas, vem amor compartilhado, vem uma renovação na sua vida. Os momentos ruins ficando para trás e você conseguindo a vitória que você sempre quis. Conseguindo as suas conquistas. Se você acredita, coloque três vezes o número sete. Agradeça a Mariazinha. Esse Eri é maravilhoso, gente. Eu sou o Cigano Ígua. Deixa eu beber minha água aqui. Quem está gostando do canal, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade, da Mariazinha na sua vida. Esse Eri é maravilhoso. Bom, participe também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá? Sendo que sábado termina às 14h. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área morosa. Meu site é o ciganoigor.com.br, tá, pessoal? Ah, tem dicas de banho, orações e simpatia. Vale a pena conferir. Pra você que escolheu o cristal verde, primeiro eu vou ler pra você que foi casada ou casado, morou junto, já foi noiva ou noiva, já teve relacionamento sério. Uma pessoa nunca achou que passaria por isso e está preocupado ou preocupada. O que que essa pessoa que teve relacionamento com você está passando nesse momento? Bom, está passando aqui por um momento que esse afastamento está machucando ele ou machucando ela. Esse afastamento está mais forte, a saudade está grande, a vontade de te ver predomina, e essa pessoa tem como motivação te procurar. E essa pessoa entende que essa tristeza, que esse sentimento de vazio, mesmo ele estando com alguém, caso esteja, ele ou ela, só vai passar se ele vier atrás de você. E essa pessoa tem essa esperança, vai colocar o que deseja em prática, vai fazer isso, buscando momentos favoráveis para acabar com as barreiras, com os aflitos, e acabar também com a confusão que está tendo na vida dele ou dela. Por quê? Essa pessoa não vive uma boa situação, essa pessoa não está feliz, quer mudar essa situação bruscamente, essa pessoa quer mudar o que está passando, e vai lutar para isso, tá? Essa pessoa aqui hoje entende que você é o caminho do amor para ele ou para ela. Por isso, vai sim tomar uma decisão com força e com coragem, e vai tomar uma posição para vir atrás de você. Essa pessoa buscou o autoconhecimento, entende que você é a pessoa que ele ou ela ama, você é a pessoa que ele ou ela precisa. Vai demonstrar isso num curto prazo de tempo para você, por um meio de comunicação de rede social, tá? Vai chegar aí essa mensagem, né, gente? Essa pessoa tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum, e hoje vê toda a situação de vocês de uma forma diferente, tá? Essa pessoa tem amor, essa pessoa gosta de você, e vai demonstrar isso. Falo para você que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que a distância faz com que essa pessoa pense em você cada vez mais. O distanciamento de vocês, tá? E essa pessoa fica angustiada, ou angustiado com esse afastamento. E essa pessoa realmente não consegue deixar o passado para trás, essa pessoa pensa muito em você, não está bem na atualidade, e vai querer um novo rumo na vida dele ou na vida dela, e vem até você, tá? Essa pessoa vai se movimentar de uma forma que consiga se reaproximar de você, e isso quem está te dizendo é a espiritualidade, tá? Então, desde já, agradeça. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Bom, esse ser humano aqui é uma pessoa que foi traída ou traído, e isso deixa essa pessoa sempre com o pé atrás para confiar em outra pessoa. Só que você está conseguindo fazer com que essa pessoa mude isso, tá? Então, por isso que essa pessoa age devagarzinho, é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, só que, como passou por coisas dolorosas, age com cautela, é normal. Mas aqui fala que vocês vão dar um passo importante aonde você vai tirar a tristeza, a desconfiança dessa pessoa, e ela vai mudar de postura com você, vai começar a facilitar. Ela ou ele, né? essa pessoa aqui vai se permitir esse envolvimento à medida que você tiver um pouco de paciência e for respeitando os limites dele ou dela, porque essa pessoa já passou por uma situação difícil. Fazendo isso, haverá uma grande virada nessa situação. Fazendo isso, essa pessoa vai ceder e vocês vão sim ter momentos aí bem quentes, bem gostosos, momentos aonde essa pessoa vai tomar coragem para iniciar alguma coisa com você. Essa pessoa já até planeja, isso é uma pessoa que age com cautela, com paciência, tá? O quatro de ouros fala que essa pessoa já tem apego a você, fica lembrando de você, gosta de ficar te olhando, tá? Essa pessoa aqui não te esquece, essa pessoa aqui quer dar uma chance para vocês, só que no tempo dele ou no tempo dela, mas vai ter sim, tá? Movimentação, pode acreditar. Essa pessoa aqui te vê como um novo panorama, te vê de uma forma diferente. Essa pessoa acredita que você é o ser humano que ela pode confiar e vai buscar esse envolvimento. Só que já falei para vocês, é uma coisa devagar, tá? Então não espere nada assim de uma hora para outra que essa pessoa não faz assim, vai ser devagar. Para você que está casado ou casado ou mora com essa pessoa, é noiva, é noiva, namora sério, essa pessoa nunca achou que iria passar por isso e está preocupada ou preocupada. O que que essa pessoa está passando? Bom, essa pessoa aqui hoje está passando por um momento aonde está com muito ciúme de você, essa pessoa tem medo que você possa ter traído ele ou traído ela ou que possa estar traindo, tá? e essa pessoa não gostaria que isso fosse verdade. E essa pessoa tem muito medo de te perder, essa pessoa aqui está sofrendo, tá? Vocês podem ter brigado por alguma coisa que esse ser humano falou, tá? E essa pessoa se sente um pouco abandonada ou abandonada por você. e veja essa pessoa querendo aí voltar a ser o que era, né? Querendo uma chance a mais para vocês, querendo que vocês possam resgatar aquilo lá atrás que vocês viveram, onde vocês podiam ter mais confiança no outro, onde as barreiras que apareciam não conseguiam abalar vocês, que vocês tinham uma base sólida, essa pessoa vai buscar isso. Essa pessoa vai querer mudar essa situação para poder resgatar aquela base sólida para que o relacionamento de vocês fique melhor. Essa pessoa está tomando coragem para tomar uma decisão e te surpreender positivamente, tá? Aqui fala que essa pessoa quer provar para você que te ama e vai fazer alguma coisa nos próximos dias aí. É uma pessoa que tem muito apego a você, tem medo de perder você, demorou muito para te conquistar e não quer te perder. E essa pessoa eu vejo realmente essa pessoa acordando para a vida, tá? Essa pessoa trazendo um novo panorama para o relacionamento de vocês. É como se essa pessoa fosse melhorar bastante também para não te perder. É como se você estivesse cansado ou cansada dele ou dela e essa pessoa para não te perder vai se movimentar. é o que a Mariazinha da praia traz aqui nessa intuição de hoje. Lembrando a vocês, se você gostou coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha na sua vida. Vamos ver aqui qual é a energia, qual é o conselho da energia para vocês do cristal verde que a espiritualidade quer trazer. eu sou o Cigano Eagle compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. O conselho é a liberação. O que isso quer dizer, gente? Libera tudo que te faz mal, bota pra fora, não guarde mágoa, libere toda a crença limitante, seja positivo ou positiva para que você consiga seus objetivos. A espiritualidade fala que à medida que você guarda o rancor de alguém, aquilo te faz mal e começa a travar a sua vida. Então, se você tem mágoa, o rancor de alguma pessoa, show, bota isso pra fora pra sua vida melhorar. É o que a Mariazinha manda te dizer. Se você está pensando em fazer besteira, não faça besteira, se valoriza, calma que vai melhorar, tá? Acredite em Deus, busque sabedoria, tá chegando o momento da sua grande virada. Então, antes de fazer besteira, pensa duas vezes, espera mais um pouquinho, eu tenho certeza que o povo cigano vai te ajudar e a espiritualidade não dorme, tá? Por mais que pareça que seja um problema grande, tem solução. Bom, deixa eu beber minha água. Pessoal, pra você que escolheu o cristal vermelho, coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ative a energia da Mariazinha da praia na sua vida. Tem gente que pergunta, por que botar três vezes o número e ativar? Você está fazendo uma, você está criando uma conexão com o universo, né? Se trata de numerologia, o número sete é especial, entendeu? Tem todo o simbolismo, tá bom? E quando você determina, dá uma voz de comando, as coisas começam a acontecer. Simplesmente isso. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, pessoal. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Bom, vamos lá. Vou ler primeiro pra você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noiva dessa pessoa. Seis de paus. Essa pessoa aqui achou que nunca passaria por isso e está preocupada ou preocupada. O seis de espadas, aliás. O seis de espadas fala o quê? Essa pessoa acreditou que nunca passaria por isso. Essa pessoa entende que o afastamento a pessoa entendia que o afastamento seria fácil. Ah, eu vou me afastar dela, vai ficar tudo certo. Não está. Está tudo pesado, tudo ruim. Essa pessoa passa por dificuldade, essa pessoa não conseguiu fazer a transição de esquecimento, não consegue te esquecer, pensa demais em você, pensa com amor, tentou ficar com uma outra pessoa ou está tentando, não está dando certo, porque a pessoa não é a metade que você era, tá? E essa pessoa hoje nota isso e quer mudar. Essa pessoa hoje quer reparar alguma coisa que te fez, tá? quer corrigir alguma coisa que te fez. Não vai realmente negar sentimentos. Essa pessoa vai demonstrar a atração física que tem por você, vai demonstrar o amor, vai demonstrar que você é importante para ele ou para ela, vai demonstrar para você que não esqueceu você, isso vai abalar. E vai confessar para você que longe de você está tudo errado, a vida não anda bem, tá? E você vai gostar muito de ouvir isso. O 4 de ouro fala que essa pessoa tem apego a você, não te esquece de ter nenhum, você marcou e marca a vida dessa pessoa até hoje. Aqui fala que essa pessoa vai criar algum tipo de oportunidade para ter uma comunicação com você para resolver algum tipo de problema, deve ser com certeza o de afastamento, e essa pessoa acredita que demonstrando interesse, te procurando, pode ser que vocês consigam resgatar alguma coisa. essa pessoa vai esperar uma data especial para falar com você e eu vejo felicidade chegando para você. O 7 de paus fala que essa pessoa está determinada ou determinado, está tomando coragem para vir atrás de você. não demora mais como estava demorando. Esse ser humano aqui hoje é uma pessoa que quer buscar uma estabilidade, quer trazer uma mensagem positiva, essa pessoa entende que se mexer agora, pode ser que ainda consiga ser feliz ao seu lado e por isso vai correr atrás disso. Forte, né? Mariazinha é tudo, né? Os heréis são maravilhosos. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece uma pessoa, tá? Mas nunca teve nada sério com essa pessoa. O 6 de espadas fala para a gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai deixar entrar o positivo na vida dela, essa pessoa vai se permitir se envolver com você. Essa pessoa está te analisando, essa pessoa está vendo as suas qualidades, seus defeitos, está fazendo aí uma reflexão e vai sim se permitir esse envolvimento. Essa pessoa já tem atração física por você, gosta do seu poder de sedução, te acha sedutor, sedutora e vai sim ter uma prosperidade nessa situação. Essa pessoa aqui vai deixar entreaberto que você vai entender que essa pessoa está afim de você. Ela vai te dar sinais, ela ou ele, tá? Essa pessoa pode ter terminado alguma coisa com alguém, estava passando por um mau momento, ou você que terminou não estava bem, tá? Mas fato é que vai ter esse envolvimento. Essa pessoa gosta de estar com você, você completa esse ser humano. Aqui pode ser que você seja um triângulo, um quateto, um quinteto, você já tem envolvimento sexual com essa pessoa. Aqui fala que não vai ficar só no sexo, vai ter uma reviravolta aí, vai ter algo mais profundo aí, algo mais química, mais forte, até um relacionamento sério. Para quem não é triângulo, desconsidera, essa pessoa aqui vê em você uma grande oportunidade de ser um novo amor da vida dele ou da vida dela. Essa amizade vai para uma nova etapa, essa pessoa aqui quer concluir isso, quer se envolver com você e vai deixar as coisas fluírem para que esse sentimento fique mais forte, tá? Essa pessoa que hoje está determinada ou determinada a esse envolvimento. Por isso que vai te dar sinais do que ele ou ela quer, tá? Então fique atento a essa pessoa que vai começar a te dar sinais. Vem estabilidade, vem relacionamento aí, vem momentos melhores, com harmonia entre vocês, aonde esse envolvimento para acontecer é questão de tempo. E aqui é rápido, tá? Não demora. Para você que está casado ou casada, ou mora junto com essa pessoa, é noivo, é noiva. Seu relacionamento, tá? É um relacionamento muito de altos e baixos. Tem momentos que está tudo maravilhoso, mas do nada muda, uma simples coisinha faz virar um inferno. Aqui fala que vai ter uma estabilidade, essa pessoa vai acordar o relacionamento de vocês para não te perder. Sabe que está levando esse relacionamento de forma errada, sabe que pode ser melhor, sabe que pode melhorar, essa pessoa tem muito apego. O erro aqui é que acha que é seu dono ou sua dona, tá? Isso atrapalha um pouco, mas não te esquece de jeito nenhum e está começando a entender, tá? Que você também tem que ter uma vida. Tem gente que acha que o casal tem que ficar junto 24 horas e não é isso. Aqui haverá uma melhora, tá? Esse relacionamento vai passar por um momento de equilíbrio. E vem novas comemorações para vocês, vem o matrimônio ainda mais. Para quem não tem filho, possibilidade de você engravidar ou a pessoa engravidar. Fato é que está previsto aqui filhos ou filho para você ou filha, né? Essa pessoa aqui é uma pessoa que você é muito importante para a vida dele ou para a vida dela. E aqui vem muito positivo, né? Essa pessoa tomando coragem para tomar iniciativa aí para trazer positividade para a relação com estabilidade, com amor. Essa pessoa equilibrando mais o relacionamento de vocês e as coisas acontecendo com mais honestidade, com mais clareza. Então a Mariazinha da Praia fala para você que a sua vida vai ter realmente momentos melhores com a pessoa que você ama. Vou revelar para você agora qual é a mensagem do universo para você através da intuição e a energia das crianças da Mariazinha. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Todo dia eu estou aqui trazendo um vídeo para vocês a uma troca de energia, né, pessoal? Bom, a energia é o quê? Novas aptidões. O que isso quer dizer, gente? Aqui fala que a sua vida vai passar por um momento de novas reflexões, um momento de nova sabedoria, um momento de coisas novas chegando para você e para aproveitar você vai ter que ter mais clareza, você vai ter que ter mais positividade. A vida vai te dar novas oportunidades em todas as áreas. Então, não feche os seus caminhos, não se diminua, se valoriza cada vez mais, tá? Vêm novas opções para você, vêm novas aberturas de caminho, vêm novas aceitações, tá? Vêm novidade na sua vida, vem prosperidade amorosa, financeira, entendeu? E a espiritualidade chega na sua vida com uma nova etapa, tá bom? Vem um novo panorama. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, sua vida vai melhorar, você merece melhorar, tá bom? Eu sou o Silvio Noigo, um beijo no coração de todos e gratidão. eu sou o Silvio Noigo, eu sou o Silvio Noigo, sim, ri, Obrigado.